Dia 12 de setembro, o Instituto de Biologia da Unicamp, em comemoração aos 50 anos, trouxe o professor Leandro Karnal, do Departamento de História, para comentar sobre um tema muito atual na sociedade, a relação ciência, pseudociência e religião. Discuti com a direção do Instituto que a questão dos debates entre religião, ciência e pseudociência era um tema muito importante para agora, porque exatamente nesse momento há uma imersão de discursos irracionais, alguns inclusive perigosos. Então eu quero distinguir as ambiguidades e os limites da ciência, as ambiguidades e os limites da religião e também os riscos da pseudociência. E o objetivo é tentar esclarecer exatamente nesse momento, 2017, sobre o avanço da irracionalidade e do ataque à ciência. O evento contou também com a presença do duo musical Luciana Viana e Edi Andrade, e com dúvidas e perguntas da plateia para Leandro Karnal. É uma alegria muito grande poder comemorar 50 anos do Instituto, e por sorte foi na nossa gestão, de 2014 a 2018. Então eu vejo que são comemorações bastante importantes, impactantes para o IB, para a Unicamp, em vista da contribuição do Instituto para o que é a Universidade hoje. O Instituto de Biologia tem a história marcada pela mudança de sedes e pela conquista do espaço fora da Faculdade de Medicina. O Instituto sempre primou para procurar expoentes dentro da vida científico-acadêmica, e por isso nós chegamos ao ponto que estamos, foram ampliando os números de cursos, que antes era a Faculdade de Medicina, depois veio para o Instituto de Biologia, veio também o curso de Ciências Biológicas, e hoje nós temos uma população de alunos, não só da biologia, mas uma série de disciplinas de serviços que a gente presta, e a qualidade da produção científica é realmente reconhecida. O IB é fundamental, é um instituto bastante reconhecido mundialmente, os trabalhos que são produzidos aqui, os profissionais que são formados aqui, têm inserção global. Legenda Adriana Zanotto